O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que aprova o plano de intervenção para a requalificação e construção de residências de estudantes, tendo em conta a urgência dessa matéria, particularmente em cidades onde há maior procura de habitação e de residência, o Governo estabeleceu um regime especial para a concretização mais célere da primeira fase deste plano. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros o modelo de recuperação do tempo de serviço dos docentes de carreira dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. O Governo evita, assim, que os professores possam ser prejudicados pelo impasse no processo de negociação com os sindicatos. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de diplomas que dão cumprimento ao Orçamento de Estado e que terão um impacto significativo no mercado de trabalho e na proteção social. atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida, atualização extraordinária de pensões, criação de complemento extraordinário para pensões de mínimos, flexibilização de idade de acesso à pensão de velhice. Para mais esclarecimentos sobre este conjunto de diplomas, dou a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Muito obrigado. Boa tarde. Como foi dito pelo Sr. Ministro da Presidência, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de diplomas das áreas sociais, em particular da área da Segurança Social, na generalidade de diplomas que têm a ver com os compromissos assumidos pelo Governo em sede do Orçamento de Estado para 2019. O primeiro que iria destacar muito brevemente, até porque ele é, julgo que, recentemente conhecido, foi aprovado o diploma que consagra a atualização extraordinária de pensões a partir do 1 de janeiro de 2019. Como sabem, essa atualização extraordinária, que irá abranger cerca de 1,6 milhão de pensionistas e que terá um valor anual de cerca de 85 milhões de euros, é uma atualização que é concretizada em moldes idênticos àqueles que foram concretizados nos anos de 2017 e 2018, com a diferença significativa de esta atualização extraordinária ser aplicada desde já no 1º de janeiro de 2019, ou seja, no 1º mês de 2019, será o 1º mês em que esta atualização extraordinária terá lugar. Ela está, naturalmente, articulada com aquilo que terá também vigor em 1º de janeiro, que é a atualização ordinária das pensões, essa determinada pela fórmula automática que é conhecida e que depende da evolução económica e também do valor da inflação. O que a atualização extraordinária garante, em conjunto com a atualização ordinária, é que todos os pensionistas tenham valores de pensões inferiores a 655 euros, 1,5 reais, terão ou uma atualização no conjunto de 10 euros ou de 6 euros, em função de terem ou não terem tido a sua pensão atualizada durante os anos do ajustamento económico. Portanto, é um esforço significativo e, desde logo, para todos os pensionistas e até para mais do que estes, a atualização extraordinária já garantia uma valorização real das pensões, ou seja, acima do valor da inflação. Com a atualização extraordinária, essa valorização real será ainda mais significativa. Um segundo diploma que foi aprovado e que se prende com esta dimensão da atualização extraordinária de pensões tem a ver com a criação de um complemento extraordinário para as pensões mínimas. Esse complemento extraordinário está em tudo articulado com os aumentos extraordinários das pensões que se realizaram em 2017 e em 2018 e destina-se a garantir que as pensões mínimas que foram atribuídas depois desses aumentos extraordinários têm um tratamento idêntico, ou seja, que alguém que viu processada uma pensão mínima e que não teve porque a pensão mínima foi processada depois da atualização extraordinária, não teve essa atualização extraordinária, vem agora, em 2019, ver reposta a situação de equidade face aos outros pensionistas que tiveram uns aumentos extraordinários. Portanto, é um diploma que era necessário para garantir a equidade de todos os pensionistas. Prevê-se que ele venha a abranger cerca de 35 mil beneficiários por ano e que terá um impacto estimado de 26 milhões de euros. Foi também, no domínio das pensões, aprovado o novo regime de flexibilidade de idade da reforma. Como sabem, era também um compromisso, é também um compromisso do Orçamento de Estado para 2019. É um diploma que teve também uma forte incidência de participação dos parceiros sociais, já que foi várias vezes, os princípios foram discutidos em sede de concertação social, de uma forma muito simples, até porque também as orientações são conhecidas. Mas aquilo que vai acontecer é que o acesso à flexibilidade da idade da reforma fica facilitado para todos os trabalhadores que, cumulativamente, tenham 60 anos de idade e 40 anos de carreira contributiva, durante um período de tempo conhecido nestas duas realidades, que passarão a ter ou um acesso antecipado sem penalização nenhuma, se atingir a idade que a lei prevê para o seu caso concreto, ou, então, se quiserem sair do mercado de trabalho mais cedo, terão uma penalização mais baixa do que acontecia no passado, já que a única penalização que será aplicada será a penalização do 0,5% ao mês, ou seja, aquela que está prevista na lei. Todos os outros trabalhadores que, o que a lei prevê é que todos os outros trabalhadores que não se enquadrem neste critério dos 60 a 40, continuarão a ter acesso, nos mesmos moldes que funciona atualmente, ao regime de flexibilidade por antecipação da idade, portanto, no acesso à pensão. Este é um esforço importante e que gostaria de assinalar que se segue a um outro, talvez ainda mais significativo, que foi a conclusão do processo de antecipação da idade da reforma por muito longas carreiras contributivas, que está hoje plenamente em vigor e que já atinge cerca de 20 mil beneficiários da Segurança Social, que, sem qualquer penalização, viram antecipada a sua idade da reforma, por terem muito longas carreiras contributivas e terem começado a trabalhar naquilo que hoje chamamos de trabalho infantil, têm uma idade média de reforma que é inferior aos 62 anos e não a idade que, legalmente, está fixada. Portanto, este diploma da flexibilidade da idade da reforma tem essas duas componentes, uma melhoria do acesso para os trabalhadores que tenham 60 anos de idade e 40 anos de carreira contributiva, uma melhoria do acesso em termos de idade e em termos de, se for caso disso, de penalização, mantendo a possibilidade para todos os trabalhadores de utilizarem o regime que está hoje em vigor. A lei prevê que esta nova arquitetura legislativa venha a ser reavaliada no prazo de 5 anos, como, aliás, é hábito em diplomas desta natureza. A produção de efeitos destes diplomas é aquela que está prevista no orçamento de estapa de 2019, ou seja, haverá uma primeira fase para pensionistas com 63 ou mais anos, que se inicia já em janeiro de 2019, e uma segunda fase para pensionistas com 60 ou mais anos, que se inicia em outubro de 2019. Naturalmente que estas datas aplicam-se unicamente ao novo regime criado com menor penalização. O Conselho de Ministros aprovou também, não queria estar a monopolizar o vosso tempo, aprovou também dois outros importantes diplomas na área social, um deles que foi, é também muito simples de apresentar, porque foi a consagração da fixação do valor da retribuição mínima mensal garantida, também conhecida por salário mínimo nacional, que conforme constava do programa do Governo e depois da debatida em sede de concertação social, o Governo fixou para o ano de 2019, pela última vez nesta legislatura, o salário mínimo é 600 euros, cumprindo assim, plenamente, o que era a trajetória prevista no programa do Governo e fê-lo no quadro de um debate alergado em sede de concertação social. Finalmente, gostaria de referir que o Governo aprovou também um importante decreto de lei que estabelece regras uniformes para a verificação da situação de insuficiência económica, em ter em conta no reconhecimento do direito à atribuição e manutenção dos apoios sociais ou outros subsídios sujeitos à condição de recursos atribuídos pelo Estado. Não se trata de alterar os níveis das condições de recursos, elas mantêm-se em qualquer quadro legislativo, trata-se de simplificar a verificação destas condições de acesso a apoios sociais do Estado adiante condição de recursos. Simplificar e uniformizar os procedimentos. É por isso mesmo que esta é também uma medida simplex. Ou seja, com isto, fixam-se nas regras gerais para ter acesso, seja na área da saúde, na justiça, ou na proteção social, ou na educação, ou mesmo tipo de procedimentos para verificar a situação de insuficiência económica. E, muito particularmente, eu gostaria de chamar a atenção para este ponto que é provavelmente mais significativo, reforça-se de uma maneira muito profunda a utilização pelo Estado, nas suas diferentes áreas governativas, da informação que já dispõe acerca da situação económica dos potenciais beneficiários destes apoios. Ou seja, reduz-se substancialmente o pedido de certidões, documentos comprovativos, já que o Estado vai, e por isso é que ela é uma medida simplex, vai, através da aprovação deste diploma, vai ter um mecanismo muito mais simplificado, muito mais eficaz e mais equitativo de verificar a situação de insuficiência económica que dá origem à atribuição de apoios públicos. Foram estes os documentos que, nas áreas que, este último documento é um documento que se aplica a todas as áreas, como a minha apresentada, mas aplica-se a todas as áreas. E os outros documentos são documentos das áreas da Segurança Social e do Trabalho, e com isso mesmo, pedindo desculpa pelo tempo que vos tomei, mas foi de facto um conjunto de alargados de diplomas que tive o prazer aqui de vos apresentar, um prazer redobrado, porque correspondem a compromissos muito profundos do Programa de Governo e também do Orçamento de Estado por 2019. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro, e muito obrigada por ter salientado também esse último diploma que não tinha feito referência, apesar de ser um diploma simplex, realçando a importância do que disse na agilização, na rapidez com que podemos processar, como aconteceu com a tarifa social de eletricidade, a partir desta harmonização do que é a condição de recursos, em todos os casos em que ela é exigida para atribuir apoios sociais, seja na justiça, na saúde, na segurança social ou em outras áreas. Eu dava agora a palavra ao Sr. Ministro da Educação para mais esclarecimentos relativamente ao diploma que referi sobre as carreiras. Muito obrigado, Sra. Ministro, a Sra. Ministra já o disse, eu tentarei ser breve também porque é um diploma conhecido. O Governo aprovou hoje no Conselho de Ministros o decreto de lei que permite, já a partir do dia 1 de janeiro de 2019, aos docentes do ensino básico e do ensino secundário lhes seja atribuída uma bonificação de 2 anos, 9 meses e 18 dias nas suas carreiras. Este foi, como sabem, um longo e aturado processo negocial. Negociámos sempre com boa fé, com abertura, com transparência, com clareza e é importante dizer que apresentámos uma solução que hoje é plasmado neste diploma e, como disse a Sra. Ministra da Presidência, também para não prejudicar os docentes por este impasse. Esta solução apresentada pelo Governo significa, de forma importante, uma aceleração muito significativa das progressões a partir do dia 1 de janeiro de 2019, no limite do esforço financeiro que o país pode fazer. E é isto que eu tenho a dizer sobre esta aprovação. Sr. Ministro, estava a palavra ao Sr. Ministro da Ciência do Ensino Superior e da Tecnologia também, neste caso mais do Ensino Superior, porque é isso que está em causa, sobre o diploma relativo às residências para o ensino superior, politécnico ou universitário. O lançamento do Plano de Intervenção para Requalificação e Construção de Residências inclui cerca de 12.009 camas em todo o território nacional, 50% das quais nos principais centros urbanos de Lisboa e do Porto. Vem a aumentar em cerca de 80% a oferta atual de alojamento para estudantes a preços acessíveis e regulados e inclui a requalificação e a construção de cerca de 200 edifícios em todo o território, sobretudo em dois grupos. Por um lado, um grupo de edifícios do património do Estado, que é transferido para o FUNERRE, o Fundo Nacional de Requalificação do Edificado e que, entre outros, como penso que sabem, inclui o edifício do Ministério da Educação na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa. Inclui ainda uma lista longa de edifícios do património de municípios e de instituições de ensino superior, que resultou de uma audição ao longo dos últimos meses aos municípios e às instituições, no âmbito dos quais serão libertados e requalificados um conjunto alargado de edifícios em todo o território. É um processo que será faseado, esta é a primeira fase de um plano de intervenção a 10 anos, que inclui ou que tem como objetivo duplicar a oferta de residências para estudantes em Portugal no prazo da próxima década. E, por isso mesmo, o processo será dinâmico, está aberto a ser consecutivamente melhorado e alargado e será monitorizado por uma equipa conjunta da Direção-Geral do Ensino Superior e do Iru, do Instituto para Habitação, em estreita articulação com o Moisés do Ambiente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das Sras. e dos Srs. Jornalistas para as questões que queiram colocar. Silvia Maia da Lusa. Estava aqui, se calhar, com o Ministro da Educação. Relativamente à questão do decreto-lei, hoje os professores voltaram a manifestar-se e a dizer que querem voltar a negociar esta questão da recuperação do tempo de serviço, caso contrário poderão avançar para novas greves. Isto é o fim do processo, ou o Ministério admite, os Ministérios admitem voltar a discutir esta questão dos anos de serviço? Obrigada, Sr. Maia, Sr. Ministro. Não quero já colocar as outras questões. Depois vou passando a palavra. Ok. Sobre o plano de intervenção das residências universitárias, era mais uma dúvida. Este plano de intervenção há 10 anos, que significa duplicar a oferta, na prática estamos a falar de quantas camas no total. Era só isso? Já para também uma dúvida, que era, desculpa, sobre esta nova medida relativamente às reformas. No caso das pessoas que se podem reformar sem penalizações, pode ser já no dia 1 de de janeiro, podem já entregar os processos ou não. Muito obrigada pelas suas questões. Os Srs. Ministros tomaram boa nota. Comece pelo Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado. Eu disse-o e gostava de eu repetir. Este foi um longo e aturado processo negociado. Disse-o e quero voltar também a repeti-lo. Onde negociámos sempre com boa fé, com abertura, com transparência e com clareza. É importante dizer que não houve acordo relativamente, inclusivamente, aos pressupostos. E chegámos onde pudemos chegar, sempre tendo em atenção a responsabilidade e a sustentabilidade das finanças públicas. E esse foi o caminho feito até aqui. E nós quisemos, o Governo quis, também, como dissemos, para não prejudicar os professores, trazer aqui este diploma que efetiva uma bonificação importante para as carreiras dos professores e que permitirá aos professores, depois deste processo negocial, terem esta bonificação que implicará uma aceleração nas carreiras destes docentes, o que é importante também para o Governo, porque, independentemente de não ter existido acordo, entendemos que o deveríamos fazer e assim o estamos a fazer. Muito obrigada. Sr. Ministro da... Muito obrigado. São hoje disponibilizadas pelas instituições de ensino superior cerca de 15 mil camas e, por isso, o objeto a 10 anos é duplicar outras 15 mil. Nesta primeira fase estão já identificadas cerca de 12 mil, mas que incluem a requalificação de 3 mil camas atualmente existentes. E o Ministério da Educação vai ser transformado numa residência universitária? Uma residência não apenas universitária, mas para estudantes do ensino superior, exatamente. O superior corresponde ao ensino superior, fala-lhe técnico e o ensino... Como eu disse há pouco, um novo regime que agora foi criado com uma penalização para reformas antecipadas mais baixa, portanto, para aqueles que têm 60 anos de idade e 40 anos de carreira contributiva, esse regime entrará em vigor de forma faseada, já a partir de janeiro de 2019, para todos os pensionistas que tenham 63 anos e, em outubro de 2019, para todos os pensionistas que tenham 60 anos ou mais. A lei, obviamente, que entra em vigor 1 de janeiro, logo que ela for... Tem efeitos 1 de janeiro, mas a aplicação prática dessas normas, no que respeita à melhoria das condições de acesso à pensão antecipada, é faseada em dois momentos com estes grupos setários que eu identifiquei. Obrigado, Sr. Ministro. João Vasco, Antenão. Uma pergunta para o Sr. Ministro da Educação. O que é que o Governo tenciona a fazer se o diploma for chumbado na apreciação parlamentar de que vai ser alvo no Parlamento? E, ao que tudo indica, será chumbado ao anúncio de que Bloco de Esquerda, PCP e PSD vão chumbar o diploma. Volta-se à estaca zero das negociações? Sr. Ministro. Bom, relativamente a essa questão, como é óbvio, não vou dizer qualquer comentário. Nós apresentámos esta proposta que surge depois, como eu disse, num longo processo negocial que aconteceu durante todo o ano de 2018 e acontece também e teve um novo capítulo já depois da aprovação da Lei do Orçamento de Estado de 2019. E queria dizê-lo, na Lei do Orçamento de Estado de 2019 existe um artigo que é muito similar ao artigo do ano transato da Lei do Orçamento de 2018 e também neste esforço suplementar, reunimos com as organizações sindicais que tiveram também a oportunidade de apresentar um requerimento para termos uma reunião suplementar e, nesse sentido, não houve também nenhuma aproximação entre as partes e esta é a proposta que está plasmada neste decreto de lei e que responde também ao que é a opção depois deste processo negocial. Muito obrigada. Sr. Ministro. Tenho dois para gerir. Patrícia Machado, RTP. Sou Ministro da Educação. Boa tarde. E aos demais. Perguntava-lhe como é que classifica, neste momento, aquela que se considera ser a paz social em Portugal e o que é que perspectiva a pouco aí vem, uma vez que, penso que já o saberá, no dia 3 de janeiro terá novamente manips no arranque do próximo período à sua porta no Ministério da Educação, vêm mais greves, como algumas colegas já sublinharam, e por aí fora. E pergunto-lhe se já abriram as prendinhas que a FENPROF deixou lá em cima, supostamente vazias em computação com as políticas que eles dizem ser as do governo. nomeadamente em relação à recuperação do tempo perdido, à precariedade e por aí fora. Relativamente a isto tivemos a oportunidade também de o dizer ao longo destes três anos. A negociação com os sindicatos tem sido uma norma deste governo, e nomeadamente do Ministério da Educação. Entendemos que era através da concertação com as organizações que defendem os trabalhadores, não só os docentes, todos os trabalhadores que trabalham na esfera do Ministério da Educação, era verdadeiramente uma prioridade para podermos negociar, para podermos entendermos e para podermos, sempre que possível, chegar a Bom Porto. Relativamente a essas questões, é tudo demasiado claro no sentido que sempre o dissemos. Existem duas pistas independentes. Por um lado, as reivindicações legítimas das organizações sindicais, que obviamente representam e têm as suas formas de reivindicação, que respeitamos e felizmente no nosso sistema democrático os trabalhadores e as suas organizações que representam têm a possibilidade de ter essas ferramentas e, por outro lado, têm, no caso do nosso sistema educativo, a realização dos projetos educativos das nossas escolas. Eu acredito que, de forma responsável, de forma sóbria, de forma lúcida, os professores, os nossos docentes, entendem que todos os dias teremos a possibilidade de cumprir aquilo que queremos cumprir todos os dias para a nossa escola pública, que ela seja segura, seja confiável e seja de qualidade. E é para isso que trabalhamos todos os dias, em todos os agrupamentos de escolas, juntamente com as direções dos nossos agrupamentos de escolas e juntamente com os corpos docentes. E estas são duas pistas que não se atropelam, diria eu, porque com a responsabilidade de quem trabalha todos os dias na escola pública, sabe que o cumprimento desses projetos pedagógicos é a prioridade absoluta, independentemente das reivindicações, e quero voltar a dizer, legítimas dos trabalhadores através das suas organizações sindicais. Muito obrigada, senhor ministro. Não há mais perguntas. Boa tarde, o Godinho da agência Lusa, dirigi-me à senhora ministra, exatamente, tendo em conta o anunciado protesto dos políticos amarelos, denominados assim, previsto para amanhã, isso foi de alguma forma tratado pelos ministros, no Conselho de Ministros, e como, não é? Algum comentário da parte do governo merece preocupação, atenção? Obrigado. Conselho da que merece sempre preocupação, não foi tema da agenda do Conselho de Ministros, como aqui se disse a propósito dos professores, repito, a propósito de todas as portuguesas e portugueses, o direito de manifestação existe, desde que esteja cumprido dentro da lei, de forma pacífica, é o que o governo tem a dizer sobre essa questão. Peço desculpa de insistir, mas não foi de forma nenhuma tratado este assunto especialmente com o Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros teve uma agenda muito longa e, portanto, tratou de outras questões, discutiu diplomas que era preciso aprovar hoje. Mas, desculpa insistir, mas o Executivo não está minimamente preocupado com eventuais efeitos... Não, não quer dizer que o Executivo não esteja preocupado. A agenda do Conselho de Ministros é a agenda que é fixada, o que não quer dizer que os Ministros e, naturalmente, as forças de segurança, como lhes compete, não estejam a acompanhar o que eventualmente se possa passar, particularmente na cidade de Lisboa, amanhã, conforme está a ser noticiado pelos órgãos de comunicação social. Perguntamos se foi discutido hoje no Conselho de Ministros, não foi, mas isso não quer dizer que, naturalmente, cada um, nas nossas responsabilidades, não esteja a dar atenção a essa questão, como a outras que nos preocupam e hoje não foram objeto da agenda no Conselho de Ministros. Aproveito para... Ah, peço desculpa. Denise Fernandes, da Agência Lusa. Queria perguntar ao Sr. Ministro do Trabalho se ele pode explicar um pouco melhor aquele decreto-lei que foi aprovado sobre a insuficiência económica, as regras uniformes, como é que isso vai funcionar e como é que vai conseguir combater a fraude? Sim, Sr. Sim, Sr. Como eu disse, este diploma é um diploma que uniformiza critérios e que simplifica procedimentos e que tem como um dos grandes objetivos a utilização de toda a informação constante nos tempos legais, naturalmente, constante dos diferentes serviços públicos para aferir com rigor as condições que os candidatos a apoios públicos que estejam sujeitos a condição de recursos, as condições que caracterizam a sua vida, a vida do seu agregado familiar quando se trata, quando essa questão seja relevante. Portanto, como vai funcionar, o que o diploma faz é definir um conjunto de regras e procedimentos para que seja possível tratar de forma coerente, consistente e com equidade de todas as candidaturas a esse tipo de apoios. e, de uma forma mais célere, nós temos, basicamente, fontes de rendimentos que têm origem ou nos rendimentos de trabalho ou nos rendimentos gerados pelos mecanismos de redistribuição, nomeadamente da proteção social e essa é a base principal para definir quais são os rendimentos que as famílias têm. Portanto, é a utilização integrada de toda essa informação e as regras para o vazer que fazem com que este diploma seja um diploma muito importante porque desde permitir trabalhar os critérios de seleção dos beneficiários do apoio judiciário até às prestações sociais até na área da saúde como sabe muitas vezes os diplomas tinham procedimentos autónomos distintos que multiplicavam ações por parte dos beneficiários e a tentativa deste diploma pode parecer uma tentativa limitada mas seguro que é muito importante para as pessoas e muito importante para os serviços públicos muito importante para as pessoas porque elas passam a ter um relacionamento muito mais simples com os serviços muito importante para a administração pública porque ela liberta recursos tipificando e também simplificando os procedimentos da administração pública não está aqui em causa como eu disse nenhuma alteração das regras no que toca à fixação dos limiares isso é isso depende de cada uma das áreas políticas onde ou nas taxas moderadoras ou no rendimento social de inserção ou qualquer outra questão portanto cada um tem o seu coloca os seus patamares que podem ser distintos agora os modelos para a faria da coordenação das pessoas devem ser idênticos para garantir a equidade muito obrigado sobre essa questão não tenho mais nada a responder já disse o que tinha a dizer pois com certeza já haverá 16 grupos a organizar este protesto dos coletes amarelos por todo o país e que se cogita nas redes sociais até a colocação não sei se é mimetismo do que se passa em Londres em getwick de drones sobre os aeroportos portanto não se perspectiva que venha aí um problema grave de segurança nacional sempre que há ameaças ou incumprimentos da lei nesse caso não tenho conhecimento dele mas como refere seria um incumprimento de uma lei relativamente ao uso de drones como lhe disse o direito de manifestação é legítimo é legalmente protegido e desde que seja exercido exatamente como a lei o permite e de forma pacífica é o que tenho a dizer sobre esse sobre esse assunto naturalmente ao qual o governo e particularmente as forças de segurança estão naturalmente atentas para garantir que o exercício do direito de manifestação se faz de acordo com a lei e de forma pacífica esperemos que assim aconteça porque é o que todos desejamos viver num país com paz e seguro é o que todos Obrigado.